Esse vídeo foi gravado logo após a suposta abordagem controvérsia. Sou testemunha. Agressão, isso. Agentes da empresa pública de transporte e circulação faziam uma operação para fiscalizar motos no bairro Rio Branco, região central de Porto Alegre, quando um entregador em uma bicicleta com motor passou pela Blitz. Este é o relato dele, que preferiu não se identificar. Um outro agente veio analisar a minha moto e ele me falou que havia várias irregularidades, como, por exemplo, eu estava sem um capacete, sem nenhum pisca, uma luz qualquer outra, numa anonação que seja segura, eu não tinha um colete e o principal, eu não tinha um documento de compra e venda do motor. Se eu tivesse talvez um momento, talvez eles liberariam. Ele afirma que não queria entregar a bicicleta até receber um documento que formalizasse o recolhimento. Foi aí que começou a confusão. E aí eu tentei apenas segurar a bicicleta para ele não levar enquanto eu não recebesse o papel. Eu não dei fuga, que nem o pessoal estava dizendo nas redes sociais, né? E aí, cara, a gente acabou se arrastando ali, porque ele foi puxando, foi botando força. E aí eu acabei me desequilibrando quando chega no meio frio, onde tem aquela arvorezinha no vídeo ali. Foi quando ele me puxou pelo braço e acabou me dando uma rasteira. A sorte que eu acabei me equilibrando, não caí totalmente no chão. O Sindimoto RS, que representa a categoria de entregador, pediu explicações à IPTC. Até a identificação do próprio agente, que nas imagens ele tira o botão de identificação, demonstrando que alguma coisa ali efetivamente transcorreu fora do usual, né? Não houve ainda esse contato? Ainda não houve esse contato. Na segunda-feira, nós encaminharemos, através de ofício, um pedido de informação e de tomada de providências junto à IPTC. Após o incidente, motoboys foram até a casa de um dos agentes da IPTC envolvidos na abordagem. E fizeram ameaças. Vamos morrer, p***a! O ato foi repudiado pelo Sindimoto RS. A IPTC publicou nota também repudiando a intimidação. A empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre informou à Record TV que ações de fiscalização são realizadas para garantir a segurança viária e para reduzir o número de acidentes na capital. E que a escolha do local da Blitz se deu após uma série de reclamações por parte de moradores que se queixavam da imprudência de motoristas na região. A polícia civil vai investigar tanto a denúncia de agressão na operação de trânsito quanto o ato em frente à casa do servidor da IPTC.